Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer e hoje eu quero conversar com você que é mãe. É, eu sei, esse momento tem sido um desafio tanto para vocês, né? Tendo que dividir o tempo entre as tarefas domésticas, cuidado com a casa, né? O home office e, além de tudo, as escolas online. Eu sei que grande parte das crianças não tem conseguido acompanhar as aulas online sozinhas, exigindo que as mães muitas vezes parem tudo que estão fazendo para ficar junto durante as aulas. É, o período de quarentena tem sido desafiador para muita gente, né? Principalmente para vocês, mães. Vocês sabiam que uma criança, hoje em dia, possui a mesma quantidade de informações que Napoleão possuía na época da guerra? É incrível fazer essa correlação, né? Porque como que a gente pode fazer para manter a cabeça das crianças ativas nesse momento que estamos vivendo? Eu tô aqui para falar que isso é possível. Você sabia que existe uma ferramenta que pode te ajudar nisso? É verdade. É um treinamento de ginástica cerebral. E nesse treinamento, além do seu filho melhorar a memória, as capacidades cognitivas como um todo, ele também vai ter uma diminuição na ansiedade e na agressividade, ajudando-o a enfrentar melhor esse momento que estamos vivendo. O treinamento sugerido é o 5-5-50, ou seja, 5 vezes por semana, durante 50 minutos, por 5 semanas. E com esse treinamento, você já vai ver resultados enormes em todas as áreas da vida do seu filho. Bom, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, que tem ajudado muitas mães como você durante esse período, acessa agora www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!